Flamengo contrata preparador uruguaio com passagem pela Udinese para substituir Pablo Fernandes. Nicolás Maidana estava no Santos Laguna, do México, e substitui Pablo Fernandes, que deixou o clube após dar um soco no rosto de Pedro. O Flamengo contratou o substituto de Pablo Fernandes, que chefiava a preparação física do clube e se demitiu após dar um soco no rosto de Pedro, no último dia 29, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro. Trata-se do uruguaio Nicolás Maidana, de 35 anos. Mas Flamengo recebe proposta do time de Cristiano Ronaldo por Léo Pereira. Fred Gomes inumera jogos ruins do Flamengo durante sequência positiva. Maidana foi contratado a pedido de Jorge Sampaoli. Ele teve passagem importante pela Udinese, da Itália, e estava no Santos Laguna, do México. O Flamengo pegou referências do profissional com os jogadores Samir e Wallace, que trabalharam com Nicolás em Udine. Nicolás Maidana chega para a Comissão Técnica de Sampaoli e vai trabalhar ao lado de Marcos Fernandes, filho de Pablo. Nicolás Maidana, uruguaio de 35 anos, teve passagem pela Udinese. Em seu site pessoal, Nicolás relata que se formou em Educação Física no Instituto Universitário Associacion Cristiana de Jovenes, Riuac, se também estudou na Universidade de São Paulo, USP, no Brasil. Ele atua como preparador físico desde os 22 anos de idade. Além da Udinese, teve passagens por nacional e defensor, ambos do Uruguai. Ainda no site, Antônio Gomes, que integrou a Comissão Técnica de Paulo Souza no Flamengo, faz elogios a Nicolás Maidana. Tem uma grande admiração pessoal e profissional por Nico. É um companheiro que conhecia através de sua ilusão pelo futebol seguindo grandes clubes e jogadores. Sua paixão e dedicação às suas equipes e jogadores são extraordinárias. Além disso, tem a humildade necessária para seguir aprendendo, afirmou Gomes.